A mí a lockout é uma sentença de juiz. A pessoa, se a mí vai dizer, isso é uma instrução que você não está possível, você não está possível fazer o que você está fazendo. Não está possível, até que a lâmpada é malo. Eu não quero que você não faça o que você está fazendo. Então, a lockout é uma decisão de corte para que a juiz você possa fazer o que está possível. E, pensei, nós, disse, ok, vamos terminar um contrato 30 de junho, 2021, e não 31 de juli, o juiz pisa. E o juiz pisa, tem a sentença, vou terminar um contrato 30 de junho, mas não o contrato terminar 31 de juli, 2021. Depois de 30 de junho, 2021, o governo não tem um compromisso com o seu ministro da Cunça de novo. Então, não há uma sentença de juiz, que avisa que não está sendo fechado, mas o contrato terminar 1 de juli, está terminando. E, também, confirmar o que o meu experto não avisa, o não está tendo um base para não raiar. É fácil disso. E, agora, é que o que aconteceu? E, agora, nós, a sentença aqui, estava até 21 de abril, 2021. E, agora, um par de semanas depois, o partido MEP, da vice-presidente dos instrutores, anunciou que vai fixe o arreglado para o bolso. Está lámpo do que é, mas, depois que já está tendo a sentença de juiz, você acorde o caso de o exame de Escova, mesmo modus operandi, apesar da sentença de juiz, MEP também visa um novo sentimento de o exame, como se fosse com esse por inglês. Aqui não é mais coisa. Sentença até 21 de abril, 2021. Dia diazum de meia, 2021. Menester dãngui ou de berço? Menester de deporte? Boca e Ibiza, da Caio? Está, põe a decisão de consejo de menester? Itapidi? Ia em, na, a decisão agai, ame, doenha, operação. Coe? Met ingang de 1 augustus 2021 de zweminstructeurs rechtstreeks onder Ibiza zullen vallen